Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente, não é vídeo de highlight, é um vídeo aí se falando sobre as atitudes aí do Falenzão, o que aconteceu com o Falenzão, galera? Será que foi realmente ele que respondeu a galera aí no Twitter? Será que foi prolagem, meme, só pra descontrair a galera, sei lá, pra dar uma fomentada aí no cenário? Após alguns jogos aqui da Fúria, galera, eu vou estar abrindo aqui na tela pra vocês. Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo, eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest, de graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins, um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos e faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Galera, aqui na HLTV, estamos aqui com o time da Fúria, né? Atualmente top 15, o cidizão de coach aqui. Esses daqui são os últimos resultados, né? Vamos pegar aqui pela Fort Worth Cup, né? E em diante, a EM Colônia play-in e a EM Colônia realmente, esse daqui foi os resultados e foi o que a galera fala aí, né? Os mais analistas aí falam que a Fúria ganhou de quem deveria ganhar e perdeu de quem poderia perder, tá galera? Obviamente que não é poderia perder para quem deve perder, não existe isso, né galera? Ganhou de 2x1 aqui da Imperial, perdeu de 2x1 para a Liquid, um jogo que poderia ter ganho aí, mas deixou escapar a Fúria aqui. E ganhou do time da Heroic, depois chegando aí na EM Colônia no torneio realmente, depois do play-in, né? Perdeu para a Vitality e depois perdeu para a Liquid de novo, galera. Picando aí os, se eu não me engano, a Nucky em cima da Liquid aqui. Eu acho, na minha visão aqui, não fez muito sentido esse pique aqui da Fúria, né? Porém, eles picaram aí e não foram 100% lidos, tá galera? E no Twitter do Falenzão aqui, descendo aqui um pouquinho, galera, tem aqui ó, onde ele manda aqui esse tweet aqui, haters venham aqui. Aí, tipo, galera, já achei meio estranho o Falenzão falando isso, mas provavelmente era que fazer o que a Fúria falou que iria fazer. Como acontece ali com o Guerri, o Guerri respondendo muitos tweets ali, perguntando a opinião da galera, eu acho que é isso que os players têm que ter também um pouco. Não deixar isso totalmente escapar, né? Tipo, se afastar da comunidade, mas sim, sempre ali interagir. Se for possível também com a comunidade, tá galera? Querendo a maior comunidade de nós aqui, que torcemos para os pro players, né? Para os profissionais. Estamos querendo sempre o melhor dos jogadores e não o pior, né galera? Obviamente, tem uns haters, né? O Falenzão fez esse tweet aqui, foi o primeiro tweet aqui que ele fala, o Machado, não sou hater, eu admiro o seu trabalho, mas queria saber se tu tem coragem de comprar um Ateco Teto no Major. Seria uma desculpa perfeita para eu comprar nos jogos com a molecada. Obviamente, o cara não é hater, né? E o Falenzão responde aí que o Taco comprou um Ateco Teto na Cache e virou no Major de Colomos na Semi. Procura aí. Tipo assim, foi um jogão, tá louco? E o Taco realmente comprou um Ateco Teto. E aqui tem um tweet aqui do Noff, eu acho que é assim que fala, que ele fala que não tá funcionando. Aí o Falenzão brinca com ele que voltaremos mais fortes, né? Procadilha ali, que já faz muito tempo. E aqui tem o do Thiago também. Eu não sou pro player e nem quero ser, irmão. Eu só gosto de acompanhar o jogo e ver o Falenzão que já fundou uns 3 ou mais projetos falando isso da raiva. Ainda mais depois de todos esses últimos resultados da Fúria. Tipo assim, todos esses últimos resultados da Fúria, como assim, tá ligado? A Fúria tá ali sempre disputando com o Tyrell 1, batendo em alguns o Tyrell S, porém perdendo porque o nível da Fúria não tá no nível Tyrell S, galera, mas tá no nível ali o Tyrell 1 quase caindo pro Tyrell 2. Mas agora com a entrada do Scuso, tá a Fúria aí, eu digo que relevante o projeto mais encaixado do que era. E eu acho que a galera confunde muito o projeto que tava com o Kai. Galera, aquele projeto ali, o Kai tava ali só pra substituir a perca que tinha com o Arte. Não era um time 100% montado. A Fúria não queria aquilo ali. Ela puxou aquilo ali, puxou o Kai pra substituir a vaga do Arte, dando oportunidade pro Tyrell mostrar o CS dele. Mostrou o CS, foi um CS bom. E ainda foi contratado pela Fluxo agora, se eu não me engano, no lugar do Shai. E mostrou aí o Kai para mais gente, né, galera? E agora, com a entrada do Scuso, eu acho que o time já mostra aí alguns resultados bons sims. Eu não vejo esses resultados catastróficos aqui que a galera fala. Muito menos afundar três ou mais projetos. Projeto da Imperial, o Last Days foi um projeto ruim. Projeto ali que, se eu não me engano, ganhou da Vitality. Entendeu, galera? Tipo assim, conseguiu aquela campanha maravilhosa no Major. Então, tipo assim, não faz muito sentido esse afundar aqui, entendeu? Então, eu não sei se o Fallenzão realmente tá cuto com a galera, ou se realmente é, tipo assim, só uma zoeira mesmo pra entretenimento pra galera. E ele responde assim, Sim, mano, se fosse outro cara no meu lugar, já tinha decolado. Multicampeões igual aquele outro time lá brasileiro que eu ouvi falar, mas não assisti. Nutella. O Rafa também comenta aqui, É isso aí. De vez de brigar por título, tem que brigar com fã mesmo. Uma briga... Aí o Fallen responde. Uma briga de cada vez. O Thiago comenta aqui embaixo também. Dentro do serve é isso mesmo, cara. É uma lenda do CS. Mas hoje em dia, não dá mais. Aí o Fallenzão comenta, galera. Monta um time e põe contra. Chamou pro X1. Galera, analisando o Fallenzão aqui nos últimos tempos, né? Depois de LGSK, depois dessa era que teve aí dos times brasileiros, né? Eu não vejo, galera, um IGL e Alper, essa mesma função que o Fallen faz atualmente hoje, melhor que o Fallen, galera. Eu não vejo. Agora, um IGL melhor que o Fallen atualmente, hoje em dia, eu acho o Biguzeira. Que é um cara que eu já falei em vídeos passados, que ele pega projetos totalmente novos, totalmente absurdos. O Device mesmo já falou em entrevista aí pra... O Liminha, se não me engano. O Liminha em BT. E o que o Biguzeira faz aí é extraordinariamente incrível, velho. Porque ele pega projetos novos, players novos a todo momento e consegue ser competitivo com qualquer projeto que o Biguzeira coloca a mão. É insano. O Fallen também faz isso? Também faz. Mas o Biguzeira ainda consegue se performar mais que o Fallenzão nesse sentido. Então, por isso que eu acho que atualmente o Biguzeira é um IGL. E eu acho o IGL o melhor IGL do Brasil. Vamos dizer assim. Eu acho que o Biguzeira ali é o melhor IGL do Brasil. E até logo após vem o Fallenzão com as táticas dele, o estilo de jogo do Fallen, que é totalmente diferente aí do Biguzeira. Aí, galera, eu não vejo por que esse hate tão grande em cima do Fallen. Tipo assim, é um cara que tá aí muito, muitos anos. Obviamente, temos que respeitar a história. Obviamente, sabemos que não tá onde a gente gostaria que esteja. Porém, o Fallenzão mostra muitos resultados, galera. Quando o time ali encaixa, quando o time tá 100% envolvido, nós vemos aí o resultado, o Fúria bate versus os times aí. E vemos um CS diferente depois daquela caída, quando o time parece que não se conecta na partida. Sabe o que eu tô falando? O Thiago aí provavelmente levou a medalha, né? O cara que mais... Mais... Mandou mensagens e o Fallen mais respondeu, né? Quem tem que fazer isso é você, que ganhou uma fortuna. Somos merdas no serve e quer ficar sendo debochado no Twitter. Vai sim pro Fallenzão. Mas no Thiago, o Thiagão aqui tá revoltado, né? Aí o Fallenzão responde, eu ganhei uma fortuna porque já jogo por amor antes de você nascer. Sai do Twitter, bora produzir. Ui! Provavelmente foi aqui um dos últimos que o Fallenzão respondeu. Fallenzão respondeu também esse meme aqui que também foi engraçado pra caramba do Cebão, do Clebão, quer dizer? Que é onde o... O Scooby Scooby Doo, né? O meme aqui da... De tirar a venda ali de se descobrir de quem realmente era a farsa, né? Aí a galera colocou o seed aqui e no final era o... Era o Guerri, né? Aí até o Guerri comentou aqui também. Galera, eu esperei um pouquinho. Foi ontem esses tweets, né? Acho que foi por parte ali da tarde pra noite ali. Eu resolvi esperar um pouquinho pra fazer esse vídeo hoje pra ver se ia sair alguma coisa a mais, mas olhando aqui eu vi que não... Não saiu mais tanta coisa. Ao meu ver, galera, foi mais zoação do Fallenzão com os haters, né? Não foi algo tipo assim, ah, vou extravasar aqui o que eu nunca fiz, entendeu? E o que chamou muita atenção da galera, né? O Fallenzão realmente fez isso na zoeira ou fez isso porque já tá de saco cheio. E aí, o que vocês acham, galera? Ao meu ver, os resultados da Fúria na Yami Colombo foi bom, foi legal, não foi nada catastrófico. O resultado da PEN foi maravilhoso, foi incrível, mostrando aí ser realmente a melhor organização de CS atualmente aí com os resultados no CS2, não tem nem o que falar. No CSGO já vi eu mostrando resultados incríveis, por isso que eu sempre bato na tecla do biguzeiro aí. E a Fúria, cara, eu acho que só tem que ter tempo, galera, tem que ter tempo. A galera tem que treinar mais, ficar mais tempo, eu sempre bati nessa tecla, ficar mais tempo de time com o mesmo time, galera. Essa revolta de todo campeonato parece que tem que colocar culpa em algum tipo de player que não jogou tal partida. Se o player jogou tal partida bem, ele é o cara, se ele jogou mal outra partida, ele tem que sair do time, tem que ser quicado logo, coloca outro cara, eles começam a fazer, traz o time, jogador de outro time, coloca aqui, faz isso aqui, mexe, não sei o que. Galera, não é isso que ganha CS, não adianta. Já aconteceu isso vários, vários anos atrás, trocar jogador quando desempenha mal, 3 em 3 meses troca o jogador, player break por player break, troca jogadores e troca reformular a line, aí precisa de tempo. Eu acho que a line tem que ficar quanto mais tempo, melhor. Obviamente, a Rogue sabe ali financeiramente até onde dá para deixar aquele time em construção juntos por um tempo. Quando não dá mais para a Rogue financiar, eles precisam de mudanças, né? Enfim, essa é a minha opinião. E aí, o que vocês acham? Inscreva aqui no canal, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o Falenzão aí, os tweets aí e os resultados da FURIA. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui. E aí, E aí, E aí, Tchau, tchau.